efeitos para os deputados federais, para os deputados estaduais, importante assunto para Minas Gerais, para o Brasil e logo em seguida passarei a palavra ao deputado Aécio Neves que irá conduzir aqui a reunião da comissão especial para análise da PEC. Saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-presidente desta casa, conselheiro Maurício Torres, dizer da alegria de recebê-lo, o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Moema, Juvan Lacerda. Em seu nome, Juvan, saudar a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, aqui presentes e vereadores, saudar o secretário de Estado e Governo de Minas Gerais e deputado federal Bilac Pinto, saudar o deputado federal Domingo Sávio, que também nos honra aqui. com a sua presença e dizer, em seguida, vamos passar as palavras e aí vou ter oportunidade de fazer aqui algumas considerações durante a reunião da comissão, mas eu quero passar a palavra ao deputado federal Aécio Neves, dando boas-vindas, dizendo da alegria de recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa, nesta casa que representa os 853 municípios mineiros, que tem aqui representantes de norte a sul, leste a oeste do Estado e que exatamente na sua diversidade, a hora que se juntam aqui as diversas cores, as diversas peças é que tem a sua força. Portanto, para nós, deputado Aécio, é uma alegria de recebê-lo e de tratarmos aqui esse assunto. Quero lhe passar a palavra e, em seguida, voltamos com as considerações. Caríssimo presidente Agostinho Patruz, uma alegria muito grande poder reencontrá-lo na Casa dos Mineiros. Nenhuma casa representa, de forma mais plural, de forma tão permanente ao longo do tempo, ao longo dos anos, os anseios e as expectativas dos mineiros quanto à sua Assembleia Legislativa. Me permita, no momento em que o Saúdo, cumprimentar o ilustre conselheiro Maurício Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, nosso colega Bilac Pinto, cuja presença aqui nos honra imensamente. Quero cumprimentar aos deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, através do deputado Paulo Abiá, que é o presidente do meu partido. Quero cumprimentar também o deputado Domingos Sávio. Ao presidente Gilvan Lacerda, uma das mais expressivas e hoje respeitadas lideranças municipalistas do país, parceiro na construção do texto que vamos levar ao plenário nos próximos dias, ao Gilvan e aos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, lideranças políticas aqui presentes, a minha saudação. Me permita cumprimentar os deputados aqui presentes, João Leite, deputado líder Luiz Humberto, deputado Roberto Andrade, deputado Tito Torres, deputado Gustavo Santana, deputado Duarte Belquir, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Cássio Soares, deputado líder Gustavo Valadares, deputado Tadeu Leite, e provavelmente algumas omissões eu já devo ter cometido, relevem, e vamos partir aqui ao que interessa. Na verdade, esse é um seminário aprovado pela Câmara dos Deputados para discutir, talvez, a mais profunda reestruturação na transferência de recursos da União para os municípios e estados brasileiros ocorridos nas últimas décadas. Portanto, é em razão desse evento, presidente Agostinho Patroso, oficial, que a TV Câmara o transmite hoje para todo o país. Obviamente também com a presença aqui da TV Assembleia e de amigos da imprensa. Todos que estão aqui conhecem, eu acho, pelo menos do ponto de vista mais geral, aquilo que está sendo proposto. Eu vou fazer uma rápida síntese do que se propõe essa emenda à Constituição, portanto trata-se de uma PEC que já foi aprovada pelo Senado e, portanto, pode ser aprovada em caráter definitivo pela Câmara, mas em havendo alguma alteração, dado caso, que nós discutiremos aqui hoje, ela será na sequência votada imediatamente, mais uma vez pelo Senado, já que há um acordo com o presidente daquela casa, o senador Davi Alcolumbre, meu ex-colega de Senado, e também com os líderes, de que em uma semana, devolvida a matéria, o Senado votará com prioridade. Porque é muito comum nós discutirmos matérias dessa relevância ou dessa complexidade e assistimos o tempo passar e as consequências não virem. Eu quero dizer aos senhores que não acontecendo nenhum imprevisto no caminho, até daqui, no máximo, 30 dias, em torno do dia 15 a 20 de novembro, essa matéria já deverá estar aprovada na Câmara dos Deputados e, mais uma vez, aprovada no Senado, fazendo com que, a partir do próximo ano, os recursos destinados através das emendas individuais dos senhores parlamentares serão transferidos diretamente aos municípios, se essa for a vontade desses agentes públicos e dos parlamentares. Portanto, fundo a fundo, como ocorre, por exemplo, com o fundo de participação dos municípios que os senhores recebem permanentemente e sob o qual a fiscalização é exercida pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público Local, pelos tribunais ou pelo Tribunal de Contas do Estado, pela própria Assembleia Legislativa. Eu começo tocando nesse aspecto porque esse é o questionamento maior que se faz a essa discussão. Como será essa fiscalização, ditadão, daqui por diante? Será feita da mesma forma que vem sendo feita em relação a essas outras transferências de recursos. Temos que desmistificar essa questão. Agora, para se ter uma ideia das razões que nos levaram a isso, eu citava agora, numa conversa com o presidente Agostinho Patruso, com o presidente Mauri, dois números que mostram aonde nós chegamos. em média, desde que em 2014 foram criadas emendas impositivas, portanto, de transferência obrigatória, para se conseguir uma transferência de até 70% dessas emendas, portanto, de 2014 para cá, para se conseguir a liberação de 70% dessas emendas, demora-se cinco anos. Cinco anos. Muitas vezes ultrapassando exercícios dos senhores e das senhoras prefeitos que aqui estão. E foi havendo uma, secretário Bilac, uma transição, vamos chamar assim, entre recursos para investimentos, que eram as prioridades na destinação dessas emendas, para recursos de custeio, em razão do alto custo operacional, em especial, junto à Caixa Econômica Federal, e a demora, a burocracia que se estabeleceu para a liberação desses recursos, fazendo com que o Brasil tenha hoje um cemitério de mais de 17 mil obras paralisadas. Não é essa a razão total dessa paralisação, mas, em boa parte, é a incapacidade que os operadores dessa equação, em especial a Caixa, tiveram de atender prontamente as demandas dos municípios. Tanto isso vem chamando a atenção desses órgãos do governo, que, nesses últimos dias, nós assistimos à assinatura de um decreto, por parte do ministro Paulo Guedes, da Economia, que normatiza a atuação da Caixa, reduz de forma drástica o custo da Caixa, em torno de 12% das emendas, agora para 4,5%. Mas isso não fará com que nós deixemos de compreender que, mesmo com esse custo, é muito melhor que o prefeito receba fundo a fundo esses recursos, defina quais são as prioridades do seu município a serem executadas, e a população local é que vai cobrar dele efetividade nessas definições e, obviamente, na gestão desses recursos. Então, de forma mais geral, esse é o objetivo desta PEC, permitir agilidade, transparência e fiscalização adequada na transferência desses recursos. Eu gostaria, e acho que é importante, talvez falando em nome dos prefeitos que aqui estão, ninguém melhor do que o Givan, para passar aqui para todos nós um retrato, uma radiografia do sentimento hoje dos municípios brasileiros em relação a como a coisa vem ocorrendo hoje. Portanto, eu gostaria de passar a palavra nesse momento ao Givan, depois vamos ouvir aqui o presidente Mauri, o secretário Bilac, para que possamos aqui fazer, ao final, um fecho. Inclusive, aberto, estou a receber as sugestões que os prefeitos, que os senhores possam trazer, repetindo, essa é uma proposta para estar aprovada e em vigor daqui a 30 dias. E fiz questão, nesse evento oficial, de vir ao Estado brasileiro, que tem o maior número de municípios e, portanto, mais do que qualquer outro, sabe a importância e a relevância daquilo que nós estamos aqui hoje discutindo. E, mais uma vez, de público, agradeço ao presidente Agostinho pela acolhida e aos parlamentares pela prestigiosa e ampla presença aqui hoje. Com a palavra, o presidente da AMM e vice-presidente nacional da CNM. Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores, meus amigos, companheiros de luta, que sempre atendem um chamado e estão aqui hoje. Quero cumprimentar vocês e agradecer, quebrando aqui um pouco o protocolo, agradecendo primeiro os prefeitos que nós chamamos para estar aqui e estão presentes, mas depois cumprimentar aqui a mesa também, o presidente Agostinho, que vem brilhantemente conduzindo essa casa e abrindo as portas dela para nós, prefeitos, para vereadores, para todo mundo, e que, num passado próximo, nós não tivemos tanto essa abertura e hoje a gente está vendo essa abertura, por esse apoio e parceria, e hoje aqui para a gente poder fazer essa audiência aqui da comissão especial criada para poder debater a PEC 48. Cumprimentar o presidente Mauro Torres, lá do Tribunal de Contas, que também está se mostrando um republicano, um responsável com as atitudes na condução lá do tribunal, o tribunal com uma política mais orientativa, mais educativa do que punitiva. e ele mostrando isso por números e trazendo um jeito mais moderno de fazer a gestão do tribunal com responsabilidade. E nós somos gratos ao senhor, viu? E aqui, em nome de todos os prefeitos, eu cumprimento o senhor e toda a sua equipe lá pelo que tem feito por nós. Cumprimentar aqui o Bilac, que agora está lá no deputado federal, sempre com as portas abertas lá em Brasília para os prefeitos, e agora está aqui na Secretaria de Governo, em um relacionamento também muito bom com a associação, com os prefeitos, nossas demandas sempre sendo acolhidas lá. E contamos com isso porque o governo do Estado é a soma dos municípios, o Estado é a soma dos municípios, então nós temos que trabalhar somando. E hoje o governo está aberto para isso, o Bilac tem tido um diálogo fundamental com a gente, e isso está sendo muito bom. E na sua pessoa também, hoje o senhor está afastado, está como secretário, mas eu estendo os cumprimentos a todos os nossos amigos deputados federais aqui presentes também, que somam conosco nesse movimento municipalista, lá em Brasília e aqui também, vindo somar, mostrando aqui hoje. Em especial, o nosso eterno governador, senador, presidente da Câmara Federal, hoje deputado federal novamente, Aécio Neves. que não poderia ser diferente essa PEC que trata de um assunto tão importante para nós, fim para a relatoria do deputado Aécio Neves. Isso nos alegrou muito quando aconteceu, e ele se mostrou desde o primeiro momento comprometido com isso, está movimentando, fez diversas audiências, não foi só uma, essa aqui não é a primeira que ele está fazendo, já reuniu com o tribunal, com a Caixa Econômica, com os prefeitos, eu tive a oportunidade de estar lá no dia da reunião com os prefeitos, representando lá a CNM também, com ele, e eu quero agradecer ao senhor deputado Aécio por estar fazendo esse trabalho com a gente para poder aprovar uma PEC tão importante e trazer aqui para Minas, um Estado com uma representatividade tão importante, com 853 municípios, um debate nesse sentido, porque nós sentimos na pele o prejuízo disso. Os nossos deputados estaduais, tantos aqui presentes, a gente está aqui mais perto, encontrando mais vezes, escutam prefeitos chorando todo dia por causa disso, assim como os deputados federais. Vê a lamúria que é. Todos os prefeitos aqui, se for ouvir, têm uma experiência de uma dificuldade, de um entrave, de um recurso que conseguiu e que muitas vezes é anunciado, publicado e aquilo não sai efetivamente e depois o prefeito ainda fica sendo ruim na história. Então, essa PEC vem num momento muito importante. No início desse ano, essa PEC já constava na pauta prioritária da Confederação Nacional, já tem um tempo, e dentre diversas outras pautas positivas que tem para os municípios. E, no início desse ano, conversando com o senador Rodrigo Pacheco, ele me disse, me perguntou qual seriam as pautas principais da Confederação, que ele achava que a gente precisava dedicar mais nelas. E eu falei para ele que essa era uma delas, se não fosse a primeira. E lá no Senado teve uma aprovação breve, aprovou no Senado e veio para a Câmara. Quando veio para a Câmara, a gente sabe que na Câmara existe uma pluralidade maior de ideias. Então, lá as coisas, como a gente viu agora na sessão onerosa, quando chega lá na Câmara dar um esquentado, uma efervescência, isso é natural, porque é a representação do povo, a Câmara. Então, tem representação de todos os segmentos e tem essa discussão mais acalorada. Aí, eu fiquei um pouco preocupado. Como nós vamos fazer com isso para poder passar na Câmara? Mas aí a relatoria dessa PEC veio para a mão do A.S. Neves, com a experiência, a bagagem, o conhecimento de causa que ele tem. E isso deu uma segurança para nós e está dando. E eu acredito que isso vem a ser aprovado lá, como ele disse, ainda esse ano. E, para nós, é muito importante. Não só pela burocracia e os entraves que a gente tem, que inviabiliza a execução da obra, que é o objetivo do repasso do recurso, mas também e principalmente por causa da agilidade que nós precisamos ter para esse dinheiro ter a efetividade do que ele foi destinado. Porque o deputado coloca, destina uma emenda para o município, aí ele passa pela caixa, o engenheiro da caixa vai lá e faz um tanto de objeção. Quando está quase tudo pronto, ele vai lá e manda mudar uma vírgula no projeto, o negócio fica mais um ano. Depois, para poder liberar o cronograma de desembolso, é outra burocracia. E não só pela caixa. Não só lá na caixa, porque a caixa fica sendo a vilã da história. Todo mundo xinga a caixa, bate na caixa. E, com razão, a caixa realmente atrapalha muito. Mas nos ministérios mesmo. A burocracia que é lá no ministério para poder liberar um recurso, o tanto de projeto que exige. E, quando fala que nós não podemos receber esse dinheiro direto, está chamando a gente de incompetente. Está falando que o prefeito não tem condição de gerir o recurso dele. Então, se nós não temos condição de gerir um recurso que o deputado destina via emenda, nós não temos também condição de gerir o FPM, que vem todo mês para o nosso município. Nós não temos também condição de gerir o ICMS, que vem todo mês para o nosso município. Então, é uma questão de respeito com a nossa classe, que nós estamos batendo o pé para exigir esse respeito. E aqui estamos tendo esse apoio, esse amplo apoio, para a gente poder alcançar esse objetivo nosso, de ter o direito de executar uma emenda, de colocar, levar para a sociedade a destinação que nós conseguimos, via articulação política, via contato, via compromisso dos nossos deputados federais. E mais feliz ainda de poder esse evento estar acontecendo aqui dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque aqui também já tem uma PEC tramitando com esse mesmo propósito, e que, inclusive, já foi aprovada aqui na CCJ, e que agora vai para uma comissão especial, e que, em conversa com diversos amigos deputados estaduais aqui, já falaram para a gente que tem o amplo apoio deles pela economia que vai ser para o Estado. Você imagina, não tem que ter aquela burocracia de convênio para cada emenda desse destinada? Olha quantos servidores vão ser poupados de tempo e trabalho, quanta burocracia vai ser economizada, quantos convênios o Tribunal de Contas não vai ter que perder tempo lá examinando convênio, é convênio de R$ 50 mil, R$ 70 mil, isso vai direto para o Caixa do Município, é economia para todo mundo. E existe já um estudo que cada convênio desse federal que faz para vir para o município, fora as taxas que a gente paga para a Caixa de Economia Federal, ele custa, de burocracia, R$ 48 mil, aí a gente assina um convênio de R$ 250 mil, ele custa R$ 48 mil de burocracia, e aqui no Estado ele custa mais de R$ 20 mil, então assina convênio, que aqui os convênios não são tão grandes como os de lá, a gente assina convênio de R$ 80 mil, de R$ 70 mil, de R$ 100 mil, e ele custa R$ 20 mil de burocracia para o Estado. Então isso é economia, isso é eficiência, isso é responsabilidade com o dinheiro público. Eu chego a dizer que essa é a PEC da eficiência, viu, deputado Aécio Neves? E contamos com todos os senhores para a gente poder ver isso acontecer, e vamos juntos, estamos juntos para poder fazer o que for preciso. Muito obrigado pelo apoio e por tudo o que o senhor tem feito por nós nesse movimento. Agradeço as palavras do presidente Juvan. Na verdade, eu tenho que confessar, presidente da Cuxim Patroquia, que estou realmente imensamente surpreso e muito feliz com essa presença tão maciça de lideranças municipais, não apenas prefeitos, mas de lideranças municipais, vereadores, vice-prefeitos, mas, em especial, um grande número de prefeitos aqui hoje presentes, de todas as regiões do Estado. E sei como tem muita gente que andou muitos quilômetros de estrada, vou pedir licença aqui rapidamente ao presidente Agostinho, para agradecer, Juvan, também, certamente, em relação ao seu prestígio, antes de passar a palavra ao presidente Mauri, em seguida ao secretário Bilac, agradecer a presença do prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, do prefeito de Sabará Vanderborges, de Pocrane Hernani, de Itaipé, o Alessander, de Córrego Fundo, a Érica, de Janaúba, o Walter Abreu, de Mantena, o João Rufino, de Itinga, o Demar Marcos Filho, de Cantagala, o Deilson Medeiros, de Guiricema, o Ari Lucas, de Turmalina, o Carlinhos Barbosa, de São Gonçalo do Rio Preto, o João Leopoldo Dumont, de Abaeté, o Armando Greco Filho, de Papagaios, o Mário Reis Filgueiras, de Andradas, o Rodrigo Lopes, de Arceburgo, o Gilson Pereira de Melo, de Argerita, Alex Andrade, de Astolfo Dutra, o Bruno Ribeiro, de Bom Jesus do Amparo, Dário Mota, de Bueno Brandão, o Silvio Félix, de Cayana, Maurício Pinheiro Ferreira, de Cabo Verde, Edson José Ferreira, de Canaã, Sebastião Bittencourt, de Capinópolis, Cleidmar Zanotto, de Catas Altas, José Alves Pereira, de Carmo da Mata, Almir Rezende Júnior, de Fabriciano, Marcos Vinícius da Silva Bizarro, de Coronel Xavier Chaves, o Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, de Cristina, o Ricardo Pereira Azevedo, de Dom Cavate, José Santana Júnior, Juninho da Saúde, de Engenheiro Navarro, João Geraldo Dias, de Fervedouro Abílio Franquini, de Galiléia Juarez da Silva Lima. Eu dou uma paradinha, depois eu continuo aqui, porque tem realmente um número muito expressivo de prefeitos aqui presentes. Nos intervalos aqui, eu vou agradecendo nominalmente a presença de cada um dos senhores. Eu gostaria de passar a palavra àquele que terá uma enorme responsabilidade, como presidente da nossa Corte de Contas, de mostrar que aqui a fiscalização se dará de forma ainda mais eficiente do que aquela que ocorre hoje através do Tribunal de Contas da União. Prazer enorme, revelo a excelência que está na sua casa também. Mauri me deu o privilégio de ser líder durante um bom período, nosso governo aqui nessa casa, depois presidente da casa. Sei que está feliz também de reencontrar muitos prefeitos, Mauri. Certamente, grande parte deles ainda saudosos daquele tempo de que não precisava de emenda parlamentar para administrar os municípios. Palavra com o presidente Mauri. Gente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, dizer da alegria de estar aqui no Parlamento Mineiro, que realmente é uma casa que apaixona a gente, e eu gosto muito mais do Parlamento do que lá do Tribunal de Contas mesmo. e cumprimentar o nosso presidente Augusto Simpatruz, que também comanda a casa com brilhantismo, acompanhado da mesa de diretoras, dos demais deputados aqui presentes, lideranças partidárias, lideranças de governo, lideranças da minoria. Cumprimentar o secretário e deputado federal Bilac Pinto. Em nome do secretário e deputado Bilac Pinto, eu cumprimento todos os deputados federais que estão presidindo essa audiência. Cumprimentar o presidente Gilvan, que realmente tem feito um trabalho brilhante à frente da Associação Mineira dos Municípios. É um trabalho integrado, com a participação de muitos municípios. A Associação Mineira hoje tem a honra de ter mais de 700 prefeitos e municípios associados à associação. Isso fortalece a Associação Mineira. E quanto mais prefeitos se filiarem e seguirem as filieiras da associação, é motivo de prestígio para a associação, prestígio para o Estado, e fortalece o presidente e os diretores da Associação Mineira dos Municípios. Isso é importantíssimo. E dizer da nossa alegria de estar recebendo aqui o deputado Aécio Neves, nosso governador e senador por Minas Gerais, é um prazer recebê-lo na Casa do Povo Mineiro. Tenho certeza que você também deve estar com saudade aqui do Parlamento Mineiro. e dizer da nossa alegria de estar voltando aqui na Assembleia para estar numa matéria tão importante quanto é a matéria hoje que nós estamos aqui discutindo nessa audiência pública, que é sobre as emendas parlamentares. E quem já exerceu mandato parlamentar, como eu tive seis mandatos, a gente sabe a luta. Até no governo do Aécio, que é municipalista, as emendas tinham dificuldade para aprovar um convênio, uma planilha, uma fiscalização. E, na verdade, a economia desse processo é muito grande, porque as emendas dos deputados federais são fiscalizadas pelo TCU, então costuma se fiscalizar convênio por convênio. Isso é uma burocracia. Quando você passa a fase da Caixa, que é muito burocrática e muito difícil, até o engenheiro da Caixa medir uma obra lá no interior leva um século. Aí depois vêm outras dificuldades para se realizar. E depois, na época da fiscalização, você fiscaliza convênio por convênio. Isso traz muitas dificuldades até para o gestor, porque várias obras paradas que nós temos, não só em Minas, como em todo o país, devem ser muitas vezes oriundas desses convênios, porque, às vezes, você assina um convênio para receber em parcela, depois tem as dificuldades, a liberação, libera a primeira parcela, depois a segunda atrasa, a terceira, então nem chega. Então, aí, a obra para, dinheiro público aplicado sem conclusão da obra, no fim, não teve finalidade esses recursos que foram transferidos, tanto da União como dos Estados. Então, esse processo é importantíssimo. E dá uma autonomia ao prefeito, que são as lideranças municipais, porque o cidadão vive no município. É lá que as coisas acontecem. É lá que o cidadão bate na porta de um vereador e de um prefeito para resolver um problema de saúde, de uma internação, de um calçamento de rua, de uma rede de esgoto. Então, tudo acontece nos municípios. Então, nós precisamos de ter o Congresso atuando, como se tem hoje, tanto o Congresso como o Senado da República, para que nós possamos, não só, ter soluções para esse problema das emendas parlamentares, que é, para mim, o dinheiro mais democrático que é passado aos municípios, que todos os deputados, que é sejam estaduais e federais, percorrem todo o país, visitando o prefeito, visitando as lideranças, visitando a oposição, porque tem deputado que é do lado do prefeito, tem deputado que é do lado da oposição. Então, ele ouve todas as demandas dos municípios e conhece as dificuldades de todo município. Então, quando o prefeito solicita de um deputado um determinado recurso para um projeto X, o deputado também conhece onde esse dinheiro vai ser aplicado, porque ele frequenta, visita e é votado nesse município, às vezes, por diversas vezes. Então, eu acho que nós temos que realmente prestigiar as lideranças municipais, prestigiar os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais. E a gente fica muito feliz de um projeto, uma emenda constitucional dessa importância, depois de votada pelos senadores, chegar à Câmara dos Deputados, criar a Comissão Especial e cair na relatoria do deputado Aécio Neves, que conhece o municipalismo, governou o Estado de Minas Gerais por dois mandatos e conhece muito bem a extensão, não só de Minas, mas com a extensão de todo o nosso país, que é um país continental. Então, isso vai ser muito importante para os municípios, para os deputados federais, principalmente, que têm mais dificuldade em Brasília, e para os deputados estaduais também. E como a gente sente hoje, o Congresso atuando muito, o Senado atuando, e as coisas acontecendo, eu espero que, nesse mandato aí, nós podamos rever o Pacto Federativo. Eu acho que é o momento de ter essa oportunidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sempre, e assim que sair a reforma da Previdência, mandar para lá um projeto de lei para discutir o Pacto Federativo, que é importante, porque, quando se discute a questão de recursos, a maior parte dos recursos estão concentrados na União. E as demandas da sociedade estão nos estados e nos municípios. Então, minha mãe costumava dizer que, na casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Então, nos estados, recursos que são destinados pela Constituição Federal para os estados, não são suficientes para as suas despesas. Então, sempre vai faltar alguma coisa que tem que ser feita para que isso resolva os problemas. Então, precisamos realmente de ter essas discussões. Acho a importância dessa discussão. E, quando a fiscalização acontece no próprio estado e no próprio município, ela é muito mais eficiente que fiscalizar de longe. E o Tribunal de Contas, não só do estado de Minas Gerais, mas todos os tribunais de contas do Brasil, hoje estão completamente aparelhados para fazer esse tipo de fiscalização e acompanhar essa fiscalização. Porque a fiscalização dessa verba parlamentar, por exemplo, o recurso vai vir em muita menor monta do que o Fundo de Participação dos Municípios, do que o ICMS, do que o IPVA. Então, quer dizer, a própria receita local de muitos municípios maiores, que é o IPTU, o Imposto Território Urbano, isso tudo são recursos com a maior monta do que a transferência dos deputados federais e dos deputados estaduais. Então, acho que o momento é importante, quero cumprimentar o deputado Aécio da importância dessa retoria, a dedicação está sendo dada a essa emenda constitucional, e tenho certeza que nós vamos ter um resultado positivo, que o Congresso Nacional está ativo e atento para que nós possamos realmente prestigiar os municípios brasileiros. Não quero me alongar, porque se fosse discutir esse assunto de município, dos estados, às dificuldades que um governador e que um prefeito enfrentam na sua gestão, nós ficamos aqui horas e horas. Mas quero dizer da alegria de estar nesta tarde hoje aqui com todos vocês, com todas as lideranças municipais, com as lideranças estaduais, com o deputado Aécio, outros deputados federais que estão aqui participando, e tenho certeza que vão ter um desfecho positivo e que nós podemos sonhar com um país realmente, com menos Brasília e mais Brasil. É o que eu desejo. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Maurício, pelas suas palavras, muito razoáveis. É importante, e o presidente Gilvan lembrou disso aqui, mas eu tenho que fazer um registro da contribuição extraordinária que nós tivemos na tramitação dessa PEC no Senado de um outro mineiro, o senador Rodrigo Pacheco, que foi relator da matéria no Senado e será muito importante o papel dele. Ele está no exterior, eu cheguei a falar com ele por telefone esses dias, ontem e hoje, e ele terá um papel importante no retorno dessa PEC no Senado para que nós possamos cumprir esse cronograma aqui estabelecido. Quero saudar o deputado Gustavo Valadaro, já havia feito na sua ausência, e agradecendo também pela organização desse encontro, líder do Bloco São Minas Gerais, ao prefeito municipal de Glossilândia, Geraldo Martins de Freitas, de Itabirinha, Edmo Reis, de Itaguara, Geraldo Donizete, de Limeira, José Maria Pinto da Silva, de Limeira do Oeste, Pedro Socorro do Nascimento, de Lontra, Dernival, de Morro do Pilar, José de Matos, Vieira Neto, de Nazareno, José Heitor Guimarães de Carvalho, de Ouro Branco, Hélio Campos, de Patiz, Valmir Moraes de Sá, de Periquito, prefeito Godói, Geraldo Martins Godói, de Pedro Teixeira, o Idilio Neves Moreira, de Piracema, Antônio Omar da Silva, de São João Epomoceno, Hernandes José da Silva, de São José do Jacuri, Cláudio José Santos Rocha, vou deixar mais uma, leva um pouco mais para frente, mas vamos ouvir com muita alegria a palavra do nosso companheiro, colega, e hoje secretário de Estado de Governo, Bilac Pinto. Boa tarde a todos, um cumprimento ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que vem abrindo essa casa para a discussão de temas relevantes de interesse, principalmente da sociedade de Minas, mas, acima de tudo, dos municípios mineiros. eu quero agradecer, Agostinho, pela maneira que você vem conduzindo o parlamento e recebe nessa casa temas relevantes, que, de certa forma, envolvem o dia a dia de todos os cidadãos e, principalmente, dos nossos municípios. Saudar o deputado Aécio Neves e o Saúdo, como nosso ex-governador, ex-senador da República, e, talvez, uma das grandes alegrias é tê-lo como o relator da PEC 48, que aborda, justamente, a transferência direta das emendas parlamentares. E dizer a essa, que você, mais do que ninguém, como parlamentar, como homem público, que já governou Minas por dois mandatos consecutivos, esteve no Senado da República, sabe dimensionar, efetivamente, o que significa a nossa federação, e, mais do que ninguém, tem preparo, espírito público, vocação para fazer a relatoria de uma PEC que, talvez, seja um dos temas mais relevantes aos nossos prefeitos e às nossas prefeitas de Minas Gerais. Por quê? Durante todos esses últimos anos, pelo levantamento que você mesmo fez aqui, desde 2014, nós estamos sofrendo com os repasses das emendas. Eu, como deputado federal, todos os deputados federais aqui vêm sofrendo com isso. Então, é muito apropriado um momento como esse, você está aqui na Assembleia Legislativa, na sua casa, na Casa do Parlamento Mineiro, tratando de um tema relevante. Quero cumprimentar aqui o presidente do Tribunal de Contas, o ex-deputado Mauro Torres, que terá um papel fundamental também pelo fato de ter sido parlamentar presidente dessa casa, tratando definitivamente de um assunto no qual o Congresso Nacional vai legislar e, automaticamente, isso virá para a Assembleia Legislativa e passará também pelo Tribunal de Contas. E você poderá dar uma grande contribuição com a sua visão. Então, eu quero cumprimentá-lo, Maurício. Quero saudar aqui também o Gilvan, que é o presidente da AMM, esse presidente que tem feito um trabalho fantástico com vocês, tem aproximado a vontade e o anseio dos municípios mineiros, dentro do Parlamento Mineiro, dentro do Parlamento Nacional, do nosso Congresso, fazendo com que as suas vozes sejam sempre ouvidas. Gilvan, o seu trabalho merece todo o nosso respeito também. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Quero cumprimentar aqui os prefeitos, na pessoa do Rodrigo Lopes, nosso prefeito do município de Andradas. Eu cumprimento a cada um dos senhores e das senhoras prefeitas que estão aqui conosco. Saudar aqui os deputados federais, na pessoa do deputado Paulo Abiach, que é presidente do PSTB. Saudar aqui também os deputados estaduais, na pessoa do Gustavo Santana, que está aqui do meu lado. E na pessoa dele, eu quero saudar todos os deputados. mas um abraço muito fraterno a cada um de vocês e dizer da importância, deputado Aécio Neves, que essa PEC significa para os nossos municípios. Quantos sofrimentos nós temos passado, nós estamos vivenciando isso dentro de Minas Gerais, uma situação difícil que se passa hoje à União, uma situação precária pelo qual nós passamos hoje com as contas públicas aqui do governo do Estado de Minas Gerais, a ausência de investimentos, quando nós temos uma única esperança que é nos parlamentares que, de uma certa forma, nós escolhemos para nos representar através das suas emendas. São elas que têm feito boa parte das obras, dos investimentos do município. E qual é a grande tristeza nossa quando nós nos deparamos com um órgão de fiscalização que é a Caixa Econômica Federal? É um desânimo. É um desânimo porque a Caixa vem levando aproximadamente dois, três, quatro anos para liberar o recurso. E, muitas vezes, vocês que, de certa forma, atuaram para exercer a representatividade política do município, pedindo ao seu parlamentar para que ele possa incluir uma emenda, vocês não vão inaugurar aquela obra. Por quê? Pela burocracia, pela morosidade, justamente pelo modelo que agora o deputado Aécio Neves vinha a perfeiçoar através da PEC 48, onde nós vamos ter o repasse fundo a fundo. E, muitas vezes, se questionam, colocando isso como uma certa dúvida, uma certa insegurança. Por que os municípios não podem, de certa forma, receber esses recursos? Vocês não administram bem os recursos que são repassados através dos fundos, através dos convênios diretos que vêm da União para vocês? Qual é a diferença de vocês fazerem a gestão das emendas parlamentares? Nenhuma. E o deputado Aécio Neves vem justamente dar essa nossa grande contribuição, que é aperfeiçoar, simplificar e fazer com que vocês tenham rapidez na execução do recurso parlamentar no qual vocês são os grandes responsáveis, uma vez que vocês elegeram quem representa o município e pediram, através da representatividade política, que ele exerça o recurso dentro das obras que são prioritárias nos municípios mineiros. Então, eu quero, deputado Aécio Neves, presidente Agostinho Patrúcio, me congratular com essa iniciativa que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, através do seu parlamento, dos seus deputados, recebe uma comissão da Câmara dos Deputados para tratar de um tema que é tão caro, tão relevante aos municípios mineiros. Parabéns, parabéns a Aécio, siga em frente e conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigado, deputado Bilac, e a sua presença que é extremamente relevante por tudo que você representa, por ter vivenciado ao longo de vários mandatos essa realidade, mas também por estar hoje atuando junto ao governo do Estado, porque o meu sentimento, e fico apenas no sentimento, é de que decidida essa questão do ponto de vista nacional, isso terá também uma consequência direta na nova formatação também da distribuição ou da destinação das emendas estaduais, mas esse é um tema para a Assembleia sobre ele se debruçar no momento mais adequado. Antes de ouvir mais uma vez o presidente Agostinho Patruda, eu vou pedir licença mais uma vez para saudar alguns outros prefeitos aqui presentes sobre os quais eu ainda não me referi. O Custódio Garcia de São Pedro da União, amigo Custódio, ao prefeito de São Pedro dos Ferros, Newton Avelar, de Tiradentes, Zé Antônio do Nascimento, Zé do Pacu, de Três Marias, Adair Divino da Silva, de Unaí José Gomes Branquinho, de Urucuia, o Rutilho, Eugênio Cavalcante Filho, de Buenópolis, o Célio Santana, de São Geraldo, o Marcílio Moreira Barros, de Leandro Ferreira, o Hélder Corrêa de Freitas, de Oratórios, José Antônio Delgado, de Rio Casca, Adriano Alvarenga, de Urucânia, Frederico Carvalho, de Bambuí, Olívio José Teixeira, de Piuí, Adalberto José de Melo, de Rio Espera, Lúcio Marcos da Silveira, de Arcos, Denilson Teixeira, de Dom Bosco, Iramaia Maria Cordeiro, de Capelinha, Alexson Gomes Mendes, de Curvelo, amigo Maurílio Guimarães, de Confins, o Celso Antônio da Silva, de Santana dos Cataguases, a prefeita Maria Juscelia Baeço, de Paracatu, Olavo Emílio Condé, de Itabirito Orlando Caldeira, de Santana do Jacaré, prefeito Alê Iris, de... Acho que são esses aqui, mais uma vez, saudando. Oh, rapaz, primeiro prefeitão de Poté. Está faltando, está faltando, de Poté, falamos. Cláudio está ali presente. Enfim, citam-se todos os soldados, os vice-prefeitos aqui presentes, os vereadores aqui presentes. E, antes de passar a palavra ao presidente Icuchinho, nós já vamos caminhando aqui para o final, eu quero ouvir aqui, tomo a liberdade de pedir permissão ao presidente, para ouvir aqui dois prefeitos, bem rapidamente, naquele microfone que ali está, que eu tenho certeza, de cidades de tamanhos diferentes, mas que vivenciam esse mesmo drama. Eu queria ouvir rapidamente, até porque a gente já esteve lá em Brasília, discutindo esse assunto conosco, o prefeito Maurílio de Curvelo, que possa dar uma palavrinha, trazer aqui a sua realidade, lá do seu município, dos municípios de porte médio, como o seu. E gostaria de, na sequência, dar a palavra ao prefeito Godói, que está ali no fundo, de Periquito, que eu sei que conhece muito esse tema, para que você traga também um pouco da sua realidade aí, Godói. E, em seguida, volta o presidente, não é uma intervenção curta, mas eu acho necessária. Boa tarde a todos, quero cumprimentar o deputado Aécio, parabenizá-lo pela, pela condução dessa comissão, e mais ainda, eu quero te agradecer pelo que você fez por Minas Gerais e por Curvelo. Por Curvelo, eu quero agradecer para o povo de Curvelo, mas Minas tem certeza que reconhece o que você fez. Meu amigo, presidente da Assembleia, e meu deputado Agostinho, na pessoa de quem quero cumprimentar todos os deputados, presidente, conselheiro, Mauro e Torres, meus senhores, meus caros prefeitos, presidente de Uvante, eu não estou vendo, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os prefeitos, deputado Aécio, nós sofremos absurdamente com a demora, a burocracia que a Caixa exige nesses projetos. Eu vou ser sincero, se um deputado, o meu deputado, que é o deputado Rodrigo de Castro, falasse assim, Mauro, eu quero pôr para você fazer um asfalto ou uma determinada coisa, eu não quero, porque não vai sair, não vai sair. E, na verdade, nós já somos fiscalizados pelo promotor, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas da União, para o vereador, para todo mundo que você possa pensar. Será que nós não temos competência, seriedade, para poder receber esse recurso e dar o destino melhor? Cada um que sabe o que é que tem que fazer. O que eu tenho que fazer é só parabenizá-lo. E ao presidente, por ter aberto da forma que abriu, para que os prefeitos pudessem reivindicar a nossa preocupação, e eu tenho certeza da maioria dos prefeitos, não é uns 10% que você paga para a Caixa, não. Se você pagasse os 10% do dinheiro saísse, tudo bem, mas é impossível. Muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa. Pode contar sempre com a gente. Obrigado, Maurílio. Vamos ouvir o prefeito Godói. Obrigado, Maurílio. Estão me gozando aqui. Eu esqueci meu chapéu hoje. Pode ficar que vai voltar. Governador Aécio, eu cumprimento toda a mesa, que já foi cumprimentada de várias vezes. A Caixa Econômica, governador Aécio, eu estou brigando com a Caixa, tem sete anos. A Caixa nos trata como bandidos. Todo prefeito aqui é bandido para a Caixa. Ela nos toma 10%, a maior agiota do Brasil é a Caixa. Pagamos para sofrer. Pagamos para sofrer. Você começa um processo. Você tem ideia, governador Aécio? Na minha região, que é o Vale do Rio Doce, são 160 municípios. Tem cinco engenheiros. Então, a Caixa foi feita para não funcionar. É para perturbar os prefeitos. A Caixa Econômica é o maior cemitério de prefeito. O prefeito de primeiro mandato, que ele é trouxa, ele chega em Brasília, um deputado arruma uma verba para ele lá, ele chega todo feliz. Ah, o deputado, meu deputado, que eu dei tantos votos, liberou tantos mil para mim. Aí começa o martírio. É cinco anos para ele tirar esse dinheiro. Aí a população fala, ele pegou o dinheiro do Brasil e roubou. Ele é ladrão, ainda toma nome de ladrão, porque a obra não sai. É mentira, prefeito? É mentira? Então, falar em Caixa Econômica comigo é a mesma coisa. A maior desgraça do Brasil para os prefeitos é a Caixa Econômica. Falaram para me falar aqui hoje, me trouxeram do município só para xingar a Caixa. Eu queria xingar os diretores que aqui estão, que eles não estão aqui. Falar para vocês não adianta, porque todo mundo sabe que eu xingo, que eu falo, que eu espernio. Mas não adianta. Eu não quero dinheiro. Deputado Federal, estou vendo aí o Paulo Abiak, o Bilac Pinto, meu amigo Bilac, o Bilac, tudo bem. O outro, como é que é o nome do senhor? Domingos Sávio, lá de Fabriciano, eu sei o que vocês dão, sou vizinho lá. Governador Aécio. Se vocês me oferecem dinheiro, eu não quero não, viu? Não precisa mandar emenda ao Periquito, que lá não precisa de dinheiro, eu sou município rico, não precisa de dinheiro de Caixa. É só isso que eu tenho que falar. Se o senhor conseguir, com essa PEC, nós vamos ficar muito felizes. Porque não votar, eu já votei, você pediu, aqui, o cabo eleitoral aqui atrás, senador, eu votei no senhor porque ele pediu, viu? Traí meu deputado federal. Aí, ele que pediu aqui, está aqui. e o Tito Torres também, eu votei na última hora, deu mil e tantos votos, eu votei na última semana. Sou forte. Nossa, eu fico bravo, senador Aécio. Daqui a pouco, eu vou chegar no deputado, eu sei governador, senador, agora deputado. Quem tem voto somos nós, você sabe disso, né? Quem tem voto é prefeito. Nós pagamos para sofrer. O prefeito é o maior trouxa que tem, que não briga, que não vai lá, não fala e só levamos ferro. Então, prefeitos, vamos botar a cara de fora, vamos falar o que temos que falar e vamos acabar com esse negócio de caixa. Muito obrigado, governador. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Mas o Godoy, que já é prefeito pela quarta vez, não deve ser tão ruim assim, não é, prefeito? Três cidades diferentes. Retoma o presidente de Direito, que depois, se quiser, ver se alguém na mesa gostaria de dar uma palavra. Sódio. Tem microfone sem fila ali na casa. Eu não tenho que gravar a caixa. O senhor, por exemplo, está aprovado, o ministério não paga. Ele está levando, o prontinho, um ano, o que está no final, o que está no final, ele está recuprando o parque. Tem o terceiro estatal que vai fazer um ano de mês de frente, ele está no parque. Então, não vou ocupar a sua caixa, não. Os três deputados federais recobrados, e o ministério também. Tem dinheiro no dia, não tem no dia. E o senhor, o senhor, bonitinho, a casa fez o papel. Eu, como presidente, o meu dinheiro fez o papel. E o ministério paga, então o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Muito bem, senhor. Agradeço a sua contribuição. Cumprimentar o prefeito de Mantena, o João Rufino, o prefeito de Pedra Bonita, o Adriano, o prefeito de Capelinha, o Tadeuzinho, também de Galileia, o Juarez, a Silva Lima. Muito bem. Só para registrar aqui também a presença dos deputados estaduais, que aqui em grande número recebem essa importante audiência da Câmara Federal, nosso primeiro vice-presidente Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente, deputado Tadeu Martins, primeiro secretário, deputados Cássio Soares, Dalmo Ribeiro, Duarte Bechir, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, João Leite, Luiz Humberto Carneiro, Raul Belém, Roberto Andrade, Tito Torres e saudar também aqui nossos eternos deputados Anselmo Domingos e também Wander Borges, que tanto nos honraram aqui quanto o tempo que estiveram nesta casa. Minhas palavras são muito breves, no sentido de dizer, em primeiro lugar, que devido à grande dificuldade por que passam os municípios, as emendas parlamentares se tornaram fundamentais nos últimos anos. As dificuldades do governo federal e dos governos estaduais deram às emendas parlamentares quase que uma visão e uma forma de se enxergar como a tábua de salvação dos municípios, porque é de onde chegam os recursos para a realização de obras aguardadas por tantos anos e para o atendimento e solução dos problemas municipais. As emendas se tornaram tão importantes, deputado Aécio Neves, que o governo do Estado publicou na semana passada um protocolo de obras paralisadas pedindo aos deputados que coloquem as suas emendas para a solução dessas obras que estão paralisadas em Minas Gerais, o que demonstra também a importância para o governo do Estado das emendas oriundas do Parlamento, sejam eles estaduais ou federais. Fazer uma consideração também importante, que acaba sendo uma confusão na cabeça de todos os brasileiros, que é misturar burocratização com fiscalização. Se burocratizar a liberação de um recurso, não quer dizer que ele está sendo bem aplicado ou bem fiscalizado. O que nós vemos hoje no Brasil é que, para até o recurso ser disponibilizado pelo governo federal ou pelos governos estaduais, a burocracia é imensa. São meses e meses e meses de entrega de documentos, de documentos que acabam vencendo, porque a análise dos projetos se torna complicada, e aí vence a certidão negativa do FGTS, e depois, mais um tempo, vence a outra CND e mais uma outra, e a dificuldade para que os recursos cheguem na ponta, ou cheguem nos municípios, se torna cada vez mais difícil. E aí, sem dúvida alguma, a fiscalização acaba ficando em segundo plano, porque o esforço governamental foi muito maior para gerar um convênio, para publicar e empenhar esse convênio, do que é na fiscalização efetiva das obras realizadas. Portanto, essa modificação é fundamental, não só, em primeiro lugar, pela importância que têm as emendas parlamentares nos orçamentos municipais e até estaduais, como citei aqui o exemplo. Importante, porque o município que já cuida dos seus recursos próprios, do fundo de participação dos municípios, e presta conta de forma diferente das emendas parlamentares. Se o recurso é próprio e o prefeito faz ali a recuperação ou a construção de uma obra, ele é fiscalizado de uma maneira. Se é através de emendas parlamentares, de forma completamente diferente. O que se pretende aqui, e o deputado Aécio Neves merece todos os nossos elogios, em primeiro lugar, por trazer a Minas Gerais essa discussão, mas, acima de tudo, pelo sentimento de que é levar o recurso à ponta, é levar o recurso mais próximo do cidadão, é que a gente faz uma fiscalização realmente efetiva. Eu imagino, presidente Mauri, aquela senhora, ao levar o seu filho à escola e ver a reforma da quadra ou a construção de uma nova quadra, ela mesmo é um fiscal daquela obra, ela mesmo está ali acompanhando e verificando, não só a velocidade da obra, mas a qualidade com que ela tem sido feita. Muito diferente do que um agente da Caixa Econômica Federal ou mesmo um fiscal por parte do governo do Estado ou do governo federal, na sua possibilidade de ir lá vistoriar aquela obra. Então, ao levarmos o recurso à ponta, nós temos os vereadores para fiscalizar, a população próxima para fiscalizar, o Ministério Público, enfim, os líderes daquela cidade, e todas as pessoas poderem e podem ter acesso à fiscalização, se dirigir à Prefeitura, se dirigir à Câmara Municipal, para levar a sua dúvida, levar o seu questionamento sobre aquela obra. Eu não quero aqui me estender, mas quero dizer que esta PEC tem uma importância imensa porque ela facilita a chegada dos recursos aos municípios. E, ao facilitar a chegada dos recursos, não estamos aqui dizendo do recurso e do dinheiro em si. Estamos falando de mais saúde, de mais educação, de melhor segurança, de mais investimentos nas áreas sociais. E, por isso, o deputado Aécio Neves merece, não só os nossos elogios, mas a nossa gratidão por trazer à Assembleia Legislativa uma discussão tão importante para essa Casa. Nós, no Parlamento Mineiro, através de uma PEC do deputado Raul Belém, já estamos discutindo esse assunto. E, assim que o tema for aprovado em Brasília, vamos replicá-lo aqui, para que as emendas estaduais também cheguem com velocidade nos municípios. Para encerrar, eu quero muito agradecer a centena de prefeitos e vice-prefeitos que aqui vieram, dezenas, centenas de prefeitos que aqui vieram para prestigiar esta discussão, o que demonstra não só a importância desse tratamento, e citar ainda aqui o prefeito Nico de Carbonita, que também nos honra com a sua presença, mas que demonstra a preocupação dos prefeitos para que esses recursos cheguem aos seus municípios e possam se transformar em uma qualidade de vida melhor à população. Muito obrigado a todos. E a Assembleia, o governador Aécio, está sempre com as portas abertas para que só possa trazer aqui discussões tão importantes como essa, importantes aos municípios e importantes ao Parlamento de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. 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 O que é isso?